Olá, meus queridos Adefenses! Olá você, assinante aqui no nosso canal da Rede Semear no YouTube, você também que tem sempre nos acompanhado através do site adefeuropa.com. Aquele abraço todo especial para você. É um prazer para nós estar aqui sempre no nosso canal trazendo uma palavra para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre fraqueza e falar também sobre potencial. E para começar eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que tem mais sobressaído na sua vida? São as suas fraquezas ou é o seu potencial? Geralmente as pessoas que querem vencer, desejam vencer e não conseguem vencer é porque as suas fraquezas sobressaem sobre o seu potencial. Eu gostaria de dizer para você que todos nós temos fraquezas. Não tem nenhum ser humano que não tem fraqueza. O ser humano é cheio de fraquezas e nós somos falhos, fracos e temos sim as nossas fraquezas. Agora, o mais importante não é saber que nós temos fraqueza. O mais importante é sabermos que nós temos um potencial dentro de nós. Eu quero relatar para você aqui dois episódios interessantes na Bíblia Sagrada. A Bíblia disse que Deus escolheu Moisés para que Moisés viesse tirar o seu povo do Egito. E quando Deus falou da sua proposta para Moisés, Moisés rapidamente disse para Deus que não tinha condição porque ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza de Moisés, segundo ele, é que ele era pesado de boca, era pesado para falar. Ele não tinha condição, habilidades para falar. Ou seja, Moisés falou da sua fraqueza para Deus. Moisés deixou com que a sua fraqueza sobressaísse o seu potencial. Olha o que Deus estava vendo em Moisés. Deus viu a capacidade, a condição em Moisés de ser usado por ele para arrancar, para tirar o seu povo do Egito. Mas Moisés, naquele momento, deixou com que a sua fraqueza sobressaísse sobre o seu potencial. Hoje, conhecendo a história, nós podemos observar o potencial que era Moisés. O que Moisés representou para o povo de Deus que estava no Egito. Outro episódio interessante é o também de Jeremias. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias, mas Jeremias disse para Deus, ah, Senhor, eu também não consigo falar. Eu sou como uma criança. Eu não tenho condição de fazer esse trabalho que o Senhor está me convocando para fazer. Olhe bem, que interessante. Deus convoca alguém. Deus confia em alguém. E este alguém vai dizer para Deus, Senhor, eu sou fraco. Eu tenho uma fraqueza. Eu não consigo. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu vou te dar como profeta as nações. É isso que eu vou dizer. Você disse que é uma criança. Não diga que és uma criança. Ou seja, Jeremias, assim como também Moisés, colocou para fora a sua fraqueza. Demonstrou a sua fraqueza para que não viesse cumprir o propósito de Deus. Da mesma forma, meu amigo, minha amiga, às vezes somos nós. Quem sabe você, Deus, tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para cumprir na sua vida. Mas por causa da sua fraqueza está sobressaindo o seu potencial, você permanece aí inerte, parado, sem condição de romper, sem condição de vencer. Sem condição de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você agora levantar, deixar essa sua fraqueza e saber que você tem um potencial e que Deus quer lhe usar. A fraqueza faz parte de nós, mas nós não podemos deixar com que a nossa fraqueza, o nosso pessimismo, nós não podemos deixar que a nossa fraqueza interna sobressai o potencial que Deus colocou na nossa vida. Levante, você tem 90% de potencial. Não deixe a fraqueza sufocar o teu potencial, porque Deus, ele quer fazer de você um grande vencedor. Levante, se fortaleça, tome posição, não deixe que o pessimismo, não deixe que verdadeiramente a preguiça, toma conta do teu potencial e você não consiga vencer. Deus colocou um propósito para a sua vida. Deus está contando com você na terra. Você não veio para a terra à toa. Você não veio para a terra por algum acaso. Deus não lhe fez para você vir para esse mundo sofrer e ficar aí estagnado, parado. Deus lhe trouxe ao mundo para você ser um vencedor e para você dar fruto, para você fazer algo para ele nessa terra. Eu creio que você acredita em Deus. Então, se você acredita em Deus, se levante, se fortaleça, porque Deus é contigo. As suas fraquezas não podem sufocar, não podem superabundar a força, o poder, a autoridade que Deus te dá agora. Levanta, deixa com que o seu potencial venha sobressair. Comece a lutar em prol daquilo que está no teu coração, que Deus colocou no teu coração, porque certamente você será um vencedor. amigo, amiga, espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Seja guerreiro, seja forte, seja determinado. Deixe o teu potencial sobressair sobre você, porque certamente Deus abençoará a sua vida. Aqui, neste vídeo, eu vou colocar aqui uma descrição para que você assista uma pregação do pastor Robson Ferreira falando sobre potencial. O tema da mensagem é Você é um potencial. Está aqui na descrição deste vídeo. Você assista a mensagem completa de quase uma hora, porque Deus vai falar muito forte com você. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Tome posse do seu potencial e seja um vencedor. No.......... E se que Deus abençoe.. E se que Deus abençoe... ComeceiBNla?...